Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago pra vocês aqui a minha análise sobre as novas imagens que saíram de Nazma no final do trailer da atualização 1.5. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! Algumas pessoas podem estar meio confusas. O que é em Nazma, né? A galera que é mais novata. Então, em Nazma é uma das 7 nações de Teivak, assim como o Monstar de Lue é. E atualmente ela está sob o domínio da Arconte Electro-Bao. Eu já fiz um vídeo sobre no que em Nazma pode ser inspirada, né? Sobre o que é que está acontecendo em Nazma. Então, se você tem essa curiosidade de conhecer mais, vou deixar o link do vídeo aqui nos cards pra você assistir depois. Vamos direto para as novas imagens que saíram do trailer, né? Então, eu vou falar sobre a localidade e vou dar minhas análises sobre isso. Vamos lá! Começando pela Ilha Yashiori. A descrição diz o seguinte. O esqueleto de uma gigantesca cobra descansa nessa ilha. A presença do mal é palpável nesse lugar. Eu acho que essa cobra aí que morreu nessa ilha deve ter sido inspirada na lenda da Yamata no Orochi. O que seria isso? A Yamata é uma cobra de oito cabeças que foi derrotada na mitologia japonesa pelo deus dos mares e das tormentas Suzano. Ele derrotou ela através de um saquei chamado Yashiori no saquei. Engraçado, né? Yashiori. Mesmo nome da ilha. Então, eu acho que sim. Essa cobra é inspirada nessa lenda aí da Yamata Orochi. Então, dentro do contexto do Genshin. Eu acho que essa cobra, ela deve ter morrido ali durante a Guerra dos Arcontes, né? Eu acho até que ela pode ter sido uma arconte. Talvez, né? Pelo tempo da ossificação, essa é a minha teoria. Que ela morreu ali durante a Guerra dos Arcontes, já que parece que faz muito tempo que ela tá morta já. Vamos pra próxima região. Tatarazuna Kanazuka. A descrição diz. A montanha que envolve a fornalha de Mikage. Flores continuam a crescer aqui, impenetradas pelo efeito da guerra. Então, a gente tem uma menção de uma guerra aqui. Acho que isso daqui é uma guerra civil. Por que eu acho isso? Por tudo que tá acontecendo em Nazma, né? O decreto de caça às visões. Enfim. Aparentemente, houve uma guerra próxima desse local aqui. Que vocês estão vendo aí. Uma guerra civil. Mas esse lugar não foi afetado. Vamos pro próximo. Fornalha Mikage, né? A descrição diz. A maior instalação de derretimento em todas as ilhas de Nazma, né? Então, o Nazma é tipo um arquipélago. Em volta, por pedras dentadas. A guerra trouxe paralisação da produção. Na produção. Mais uma vez, a gente tem menção de uma guerra aqui. Eu acredito que realmente aconteceu uma guerra civil nessa região próxima, né? Talvez a fornalha Mikage, ela servia como base para os rebeldes, né? Aqueles que não concordavam com as ações da Raiden Shogun. Então, essa fornalha deveria servir como se fosse uma fornalha para eles produzirem armas. Armaduras, né? Para o povo, para os rebeldes mais especificamente. Eu acho que teve uma guerra civil. A Baal venceu esses rebeldes, né? E ela selou essa fornalha. Porque eu acho que essa fornalha foi selada. Se vocês verem bem, parece que essa fornalha está tipo como se fosse sofrendo a ação de um poder elétrico, né? Como parece mesmo que ela está selada. Talvez a Baal selou essa fornalha para que o povo não produzisse mais armas. E para que os rebeldes não continuassem. Então, eu acho que é isso. Vamos para a próxima localidade. Ilha Narukami. A descrição diz... Nesse local, a gente tem aqui o grande santuário Narukami e a sagrada Sakura da montanha. E tem uma região ali, próxima, que ele diz que é Inazma, né? Então, olha só que engraçado. Um dos nomes dos deuses Haijin, né? O deus do trovão, na mitologia japonesa, é Narukami. Então, eu acho que esse local aqui, e ele está bem próximo da cidade de Inazma, né? Eu acho que ele seria algo como se fosse um local sagrado. Talvez as premissas da nação, né? Onde a nação começou a se desenvolver, assim como o Monte Tianhenki é, a base do Porto Liyue, né? O Porto Liyue começou a se desenvolver próximo ali ao Monte Tianhenki. Então, eu acho que é isso. Principalmente, não só porque Inazma está próximo aí dessa ilha, né? Fica nessa ilha. Como temos o grande santuário Narukami e a gente também tem essa grande Sakura, né? Então, parece ser um lugar bem místico, assim. Acredito eu que seja as premissas da nação. Quanto a esse templo, esse grande santuário, eu acho que ele pertence, né? A dama Guji Ie, né? Não vou falar mais sobre ela daqui a pouco, né? A Ie Sacra, no final desse vídeo. Então, fica aí. Vamos lá. Próximo lugar, Tenshukaku, cidade de Inazma. Então, a descrição diz, a residência dos mais exaltados de Inazma, né? Do mais exaltado. Se encontrado no ponto mais alto da cidade, observando todo o domínio da Arconta Elétrico. Vamos lá. Só por curiosidade aqui, o termo Tenshukaku, ele é utilizado para descrever a arquitetura, dos castelos japoneses. Então, a forma como esses castelos têm, né? Que é muito semelhante aos castelos medievais. Então, vamos lá. Falando sobre o templo em si, eu acho que esse templo, realmente, ele pertence à Arconta Elétrico Baal. Se você pode prestar atenção nos detalhes, tem muito símbolo do elemento elétrico espalhado, né? Tem na bandeira, tem no castelo em si. Então, eu acho que sim. Esse é o templo da Arconta Elétrico Baal. Bom, agora eu vou começar a falar para vocês sobre duas teorias que eu tenho, tá certo? Primeiro, vamos falar sobre a teoria de que o símbolo elétrico que está nesse templo, não é apenas porque a Baal está ali. Eu acho que é um símbolo de uma família de Arcontas. Vamos lá. Bom, provável que Nasma seja inspirada no período Edo. Então, como é que era o período Edo? Era um período do Japão, onde ele era bem fechado, né? Ele não tinha muita relação com os outros países do Japão. E o Shogun era quem dominava tudo, governava tudo, né? A propósito, a própria Arconta Elétrico, ela se chama Hayden Shogun. Então, eu acho que essa parada de Arconte lá em Nasma deve funcionar do mesmo estilo dos Shoguns, né? Do período do Japão. Então, como é que era? No período Edo, quem governava, né? Quem assumia esses títulos de Shogun era uma família Tokugawa, né? E esse título poderia ser transmitido de pai para filho. Eu acredito que aconteceu exatamente isso em Nasma. Talvez o pai da Baal foi quem transferiu o título de Arconte pra ela. Então, eu não acho que houve uma morte aqui de um Arconte, né? Da mesma forma lá de Decarabin com o Vente lá em Mondstadt. Eu acho que esse título é transmitido, né? De pai para filho, né? Então, talvez até o pai da Mei poderia ter sido um dos sete originais, como o Vente e o Zhongli. E pode ser até ele que tenha matado aquela cobra lá na ilha Yashinori. Enfim, é o que eu acho. Então, você deve estar me perguntando, como assim transmitir título? Como é que um Deus pode ter filho? Como é que os Arcontes se reproduzem? Isso aí é nossa aí, não. Vamos esperar a Mei-Roy aí pra falar. Segunda teoria. Escaramute da família dos Arcontes de Nava. Uma vida demais. Eu pensei que eu estava viajando nisso. Eu fiquei, caramba, essa parece uma teoria muito viajosa. Eu vou falar ela, eu não vou. Eu disse, não, eu vou falar, porque tem umas basezinhas ali que podem indicar isso. Primeiro, eu acho que o Escaramute, sim, ou ele é irmão da Baal, ou ele tem alguma ligação com essa família que governa em Nasdaq. Porque eu acho isso porque tem um símbolo do elemento elétrico cravado na roupa dele. Se você ver nenhum outro personagem do Geixinho que a gente conhece até agora, tem símbolo elétrico ou de qualquer outro elemento no corpo, na roupa. Então, eu acho que esse símbolo não é só uma menção ao elemento, e sim de uma família, né? Se vocês forem ver, não é só na roupa dele aqui no peito, mas também no chapéu dele, na parte de cima, vocês podem ver que tem um elemento elétrico ali. Então, eu acho que o Escaramute é, sim, dessa família. Se vocês não sabem, a Raiden Shogun, a Baal do Genshin, ela possivelmente será inspirada na personagem Mei, do Honkai Impact, né? Tudo indica que sim, porque a Mei utiliza poderes elétricos, enfim, tem muita coisa. Então, uma das roupas da Mei, né? Eu vou chamar roupa aqui, mas tem outros nomes. Vamos falar roupa pra galera entender melhor. Uma das roupas da Mei é a Danzai Spectrumans. Mano, essa roupa da Mei se parece muito com o Escaramute. Olha isso aí, eu vou deixar a imagem pra vocês verem. Veja só se não parece. Engraçado que a Danzai Spectrumans tem até um símbolo também, semelhante ao elétrico na região, não sei se é o cinto ou no peito, enfim. Então, mano, muito parecido. Até as coisas aí do olho, se vocês forem ver, o olho parece muito. Tem um traço em vermelho aí. Então, eu acho que sim. O Escaramute, ele deve ter alguma ligação com o Arconte elétrico. Talvez ele é um irmão ou um parente muito próximo. Talvez até ele poderia ser o próximo Arconte elétrico, não sei, dentro do contexto. Mas ele não quis mais ser isso, ele queria fazer outra coisa. Enfim, tem muita coisa que a Mei Rue pode falar aí. Isso seria uma parada muito única pra região de Inasma, né? Um título de Arconte ser transmitido de pai pra filho, isso seria uma parada muito da hora. Então, eu aposto sim muito nessa teoria. Posso estar errado? Posso sim, por favor. Não saiam espalhando aí que Escaramute é irmão da Baal. Isso é só uma teoria, isso é só uma suposição, tá certo? Agora, vamos falar sobre a Ye Sakura. A Ye Sakura apareceu só na live chinesa, né? Eu tava esperando que ela aparecesse na live daqui da gente, né? Do Brasil, enfim, dos Estados Unidos. Mas não apareceu. Eu acho que ela não apareceu porque os caras ainda não devem ter escolhido uma voz em inglês pra ela. Então, é por isso. E por que eu acho que é a Ye Sakura? Porque ela é chamada de Raposa. Essa personagem que apareceu na live chinesa não é Arconte elétrico. Ela é muito provável que seja a Ye Sakura, a Goji Ye, do Genshin Impact. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu postei até agora há pouco, né? Falando sobre Nasma e a Lenda da Raposa. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cartas pra você assistir depois. E você entender mais ou menos o que é essa personagem. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. O que é que vocês acharam aí? Vocês estão ansiosos pra Nasma? Porque eu tô muito, quero caçar baú, quero ver os bichos lá, quero ler os livros. Enfim, tô muito ansioso pra Nasma. Deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, tá certo? O que é que vocês esperam de Nasma? Se vocês estão ansiosos ou não? Enfim. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar as notificações. Muito obrigado por tudo. É isso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho